Música Olá, este é o Arroz Informação. Eu sou a Márcia Bernardo. A Junta de Freguesia de Arroz vai oferecer e distribuir por instituições e famílias carenciadas da freguesia mais de 300 cabazes de Natal nos próximos dias de 21 e 22 de dezembro. Acompanhamos o momento de composição dos cabazes e damos-lhe a conhecer esta iniciativa. Música Gostava que me falastes desta iniciativa dos cabazes de Natal, da Junta de Freguesia de Arroz. Bem, esta é uma iniciativa que tem sido promovida pela Junta ao longo dos últimos anos, nesta época específica do Natal. E o principal objetivo é, portanto, proporcionar uma época natalista às famílias mais carenciadas da freguesia. Através da atribuição de cabazes de Natal. Este cabazes é composto por, portanto, produtos típicos da época natalista, nomeadamente o bacalhau, a batata, a couve, a cenoura, depois tem também outros produtos de mercearia para compor o cabaz. A atribuição vai ser feita, portanto, no dia 21 e 22 de dezembro, nas instalações do Paulo dos Anjos da Junta de Freguesia de Arroz. Música A quem são dirigidos destes cabazes? Portanto, foi feita uma seleção inicial de utentes que nós já acompanhamos ao longo do ano, através do cartão Mais Arroios, portanto, famílias carenciales da freguesia. Foi feita a devida avaliação técnica e, além disso, também tivemos abertas as inscrições para o cabaz, abertas a qualquer pessoa da comunidade, durante duas semanas, portanto, no mês de novembro. E, portanto, a seleção foi feita dessa forma, tanto utentes que cartão Mais Arroios e, depois, também, inscrições abertas a toda a comunidade. No total, vamos oferecer cerca de 340 cabazes e 40 famílias, portanto, agregados familiares. Música Os produtos que esses cabazes compõem são oferecidos por quem? A grande parte dos produtos foram adquiridos pela Junta de Freguesia de Arroz. Tivemos, de facto, um grande apoio de várias entidades que fizeram diversas doações, nomeadamente o Banco de Portugal, a Delta Cafés, a Cofena, a Negrita, também, que deu a parte a nível dos cafés. Portanto, tivemos um grande apoio de diversas entidades, mas, de facto, a grande parte foi adquirida pela produtos da freguesia de arroz. A arte urbana tem estado em destaque na freguesia de arroz. Junto ao Parque Infantil do Jardim Maria de Lourdes Pintacílago, foi pintado um mural pelo artista Cocktail. Veja a peça que se segue e fique a conhecer um pouco sobre o artista andaluz que se inspira, sobretudo, nos temas da tropicalidade. Minha trabalho é principalmente o arte urbano, a decoración no meio do entorno urbano. A mí, principalmente, me inspiran as coisas tropicales ou que têm relação com o tema alimentício, neste caso, as frutas. Minha nome é Cocktail, precisamente por isso, porque meu trabalho quer expressar essa mistura de sabores. Os colores, dulce, amargo, ácido. Me puse em contato com um dos integrantes da Câmara Municipal de Lisboa e, então, me propusieron decorar os muros deste parque, aqui, de Lisboa. Eu opino que é muito, muito positivo e espero que sigam promocionando este tipo de arte, o arte urbano. Pergunto que eu respondo é o programa da Arroios TV em que a Presidenta Junta, Margarida Martins, responde às suas perguntas. Para participar, entre em contato connosco através do número de telefone ou do endereço de e-mail que aparece em rodapé. Esteja atento, porque a equipa do Pergunto que eu respondo também anda pelas ruas da sua freguesia. A Junta de Freguesia de Arroios disponibiliza um serviço de atendimento social aos moradores no Polo dos Anjos da Pena de São Jorge de Arroios e na sede para situações de emergência. Conheça os técnicos, os dias e os respectivos horários de atendimento. O FAB Lab Lisboa fica em Arroios, no Mercado Forno do Tijolo, junto ao Polo de Atendimento dos Anjos. É um espaço de oficina aberto a todos aqueles que queiram concretizar uma ideia para a qual não têm equipamentos ou meios técnicos necessários. Faça a sua inscrição e aproveite gratuitamente os dias abertos todas as terças e quintas-feiras, das 10h às 19h. Para mais informações, consulte o site fablablisboa.pt A Associação Cultural Criuassan recebe hoje às 22h os Avas, uma dupla que se inspira na linguagem musical de várias regiões da Turquia, Índia, Irã, Macedónia, Azerbaijão e alguns países árabes. Não perca o concerto de Goulami e El Cidal e Baltazar Molina, que cria e recria melodias sem tempo, mas com muitas histórias encantadas. Este foi mais um Arroios Informação. Fique connosco na Arroios TV, a sua televisão deseada. Fique connosco na Arroios TV.